Olá meninas, eu sou a Ana do Ateliê Aromigiana e vou apresentar para vocês o nosso novo projeto, que é uma bolsa maternidade, uma bolsa academia e uma bolsa multifuncional, por quê? Porque ela é uma bolsa que pode ser usada tanto numa maternidade por uma mãe moderna aí, como ela pode estar sendo usada para academia, porque é um tamanho excelente para estar indo na academia, e também porque ela é uma peça muito funcional, tanto pelo espaço e pela modernidade. Agora a última tendência é as bolsas quadradas grandes, que está entrando na moda aí, então resolvi fazer uma bolsa aí que daria para todas as propostas aí. Agora estamos chegando na semana do dia dos professores, a gente sabe que o professor adora uma bolsa grande para estar carregando livro, material didático para dar aula e tal, Então, para quem faz faculdade, essa peça é excelente, porque cabe material, pode levar já o material da faculdade, marmita, tudo dentro aqui para sair direto do trabalho e ir para a sua faculdade aí. Então, uma bolsa super na moda aí, um espaço super bom, super boa de estar carregando. Então, está aqui a nossa proposta, vou apresentar para vocês. Ela tem esse bolso, que se usado na maternidade, pode estar sendo colocado aqui um mês umedecido, né? Ou, num ambiente de academia, pode estar sendo colocado aqui os produtos de higiene e tal. Aí você abre aqui, ela ainda tem um outro bolso, que também na maternidade pode ser usado para mamadeira, na academia para shampoo, creme, botar tudo separadinho aqui, o chinelo para o banho e tal. Numa faculdade, pode estar sendo colocado aqui, ó, os materiais da faculdade, tanto quanto botar também um potinho de lanche e tal, uma água. Então, ó, ela vai de boa qualquer coisa. Claro, a garrafa inteira tem que ser menor que a minha, né? Só pegar uma garrafa grande para demonstração. E aí ela tem esse bolsinho aqui, que ele é super prático. Aí aqui ela é disponibilizada com essas alças maravilhosas aqui, ó, que ela é super reforçada, então ela aguenta qualquer peso aí. É diferente dessas alças normais que a gente está acostumado aí, que elas são fracas. Aqui nas laterais também temos mais a disposição desses bolsos aqui, pode estar sendo utilizado aí para diversas formas. Na maternidade, um para a fralda e outro para o lenço do outro lado fica bem bom também, ó. Então ele é bem alto. Dentro dela, ela tem esse fechamento com os botões e ainda depois ela tem mais um fechamento com o botão aqui, ó. Vai ser colocado. E aí ela tem essa opção de você estar abrindo e ela se tornar uma bolsa super grande, olha aqui, ó. Então pode estar carregando notebook. Numa viagem ela é maravilhosa porque você carrega notebook, todo o material ali para carregar, principalmente para quem vai em cima do avião, né? Para levar em cima do avião. Aqui então ela tem esse bolso, que eu digo que é o bolso contra ladrão, é bem profundo aqui para o celular. Aqui ele tem esses bolsos, como eu disse, como ela pode ser maternidade, ela pode ser colocada na madeira, ó. Pode ser colocada utensílios também para criança, brinquedo e tal. E ela fica super boa. Do contrário, tem para as outras utilidades. Aqui ela tem esse bolso que a proposta é para colocar o celular. Então você vem aqui e bota um celular, alguma outra coisa, um material de faculdade, um estojo e tal. Então a proposta é uma bolsa que dê para qualquer ocasião. Tanto na maternidade, como para uma academia, como para quem é estudante, como para uma professora que dá aula. Então em qualquer profissão você pode estar vendendo essa peça ou adquirindo para você que quer a peça pronta, né? Então esse é um projeto pago. Quem tiver interesse é só entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar não esqueça de compartilhar. Se inscreva em nosso canal. Aqui do lado tem a opção de inscrever. Para você estar recebendo as notificações, ative o sininho aqui embaixo. Que assim que eu posto uma novidade, você fica sabendo aí o que está chegando de novo no nosso ateliê. Então essa é a minha bolsa despojada moderna. Porque ela cabe em qualquer tipo de profissão e a gente está sempre levando tudo que precisa nela. Então está aqui. Bora lá, gente. Adquirir esse projeto que ele é maravilhoso. Beijinho e tchau, tchau. 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 Tchau.